E aí, você quer saber sobre um ponto em comum entre produto cosmético, medicamentos e óleos essenciais? Vou mostrar nesse vídeo. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Larissa Sanifuji. Muito prazer! E eu estou aqui para falar hoje sobre um ponto em comum entre medicamentos, óleos essenciais e cosméticos. Bom, então vamos começar? Ah, é outra coisa que eu também queria falar sobre o conteúdo do vídeo anterior. Só para falar quem perdeu e quer assistir. Então, eu sempre falo o conteúdo do vídeo anterior, que é sobre drenagem linfática manual facial. Então, é para você aprender a fazer a drenagem linfática na sua face. E é muito bom para espinhas, né? Para acne. Tem outras indicações também, é muito bom. Então, eu vou gravar um outro vídeo, né? Falando as indicações, tudo que... As contra-indicações também da drenagem linfática facial, para quem ainda não sabe, tá? Bom, então vamos passar agora a falar deste conteúdo do vídeo atual, né? Então, bom, eu peguei aqui para mostrar para vocês um produto cosmético, tá? Então, o produto cosmético está aqui. O óleo essencial da WNF de lavanda está aqui. E um medicamento, tá? Uma pomada para dermatite de contato. Então, o que esses três produtos aqui têm em comum? Aqui, bem em letras grandes, não sei se vai dar para ver no vídeo, né? Claramente, está escrito ureia 10%. Isto aqui é uma propriedade ativa do creme, né? Então, tem 10% de ureia. Isso é a propriedade funcional, funcional do produto. Aqui, no medicamento, também temos propriedades ativas, né? Que vai fazer desinflamar a pele, né? Que está com alergia. Então, é isso. Na lavanda, né? No óleo essencial, em qualquer óleo essencial, não é só a lavanda, tá bom? Eu peguei esse aqui, mas eu peguei aleatório. Peguei qualquer um, assim, do meu estojo de óleos essenciais e peguei esse aqui. A lavanda, né? O óleo essencial, ele também tem propriedades ativas. É claro que um óleo essencial de limão tem propriedades diferentes, né? Do que a lavanda, do que a lítia cubeba, do que a manjerona, tá bom? Mas tem propriedades ativas e quais são essas propriedades ativas, funcionais dos produtos? Então, eles podem ser analgésicos para tirar a dor. Antiinflamatórios para combater a inflamação. Expectorante para permitir, ajudar, né? Ter a capacidade de tirar o catarro, tirar a secreção. Por isso, expectorante, tá? E tem milhares de outras propriedades ativas, né? Então, também, vamos pensar. Antiviral. Antiviral é que combate o vírus, né? Antibacteriano. Às vezes eu me confundo. Bactericida com antibacteriano. Mas antibacteriano, para combater a bactéria. Antimicrobiano, para combater os micróbios, tá? E tem vários, tem vários, várias propriedades ativas. Se você tem interesse em um conteúdo só das propriedades ativas, então escreva aí no comentário, tá? Tenho interesse de um vídeo sobre as propriedades ativas. Só isso. Porque daí eu vou falar, explicar cada uma delas. O que é o antibacteriano. O que é o fungicida. O que é isso, o que é aquilo, tá bom? Bom, então, este que é o ponto em comum. Tem propriedades ativas. Tanto cosméticos, como óleos essenciais, como produtos, como medicamentos, tá? Verifica aqui que a embalagem, ela é em branco fosca, tá? Não é um design, é um material mesmo. Neste caso aqui, é em vidro transparente, mas de cor âmbar, que dificulta a passagem da luz, da luminosidade. E este aqui também, este pote, é todinho branco. Não dá pra ver onde que está o conteúdo, que nível em que está o conteúdo. Por quê? Porque é totalmente fosco. E você acha que é à toa que eles fizeram assim, em embalagens foscas, né? Não é à toa. É porque os produtos, as propriedades ativas, né? As propriedades funcionais dos produtos, não podem com luz. O que que acontece se pegar luz no produto, ele para de funcionar. Então, um produto que era muito bom, agora ele passa a ser mais ou menos, porque queimou as propriedades ativas, né? Com a luz. Então, por isso que os produtos, eles vêm assim, tá? Se você comprar um produto e você ler lá no rótulo, tem óleo essencial, né? E o óleo essencial, você já sabe, tem várias propriedades funcionais, né? E aí, tá em embalagem transparente. Tem algum motivo também para que esteja em embalagem transparente. Às vezes, a empresa não quis colocar um... Não quis colocar as propriedades funcionais, só quis colocar o odor. Mas um odor natural. Eles não queriam que o odor fosse artificial, né? Então, ele queria um odor natural, porém, não queria as propriedades ativas. O que que eles fazem? Coloca em embalagem transparente, que vai queimar todas as propriedades ativas, mas o odor não vai queimar, vai preservar o odor. Então, por exemplo, perfumes. Tem muitos perfumes que vêm em embalagem transparente, né? E em color, por quê? Porque imagina ter contraindicação para aquele tipo de perfume, né? Então, é o quê? Tem empresas que usam os óleos essenciais nos perfumes, mas eles só querem o odor, não querem as propriedades ativas. Então, por isso, usam embalagens que façam queimar os óleos essenciais. Então, gente, no próximo vídeo, eu vou falar um conteúdo bem interessante de como conservar o seu produto cosmético, né? O seu produto óleos essenciais ou medicamento, tá? Então, quem tiver interesse, é muito importante esse conteúdo. Então, fique aí para ver nas minhas redes sociais. Então, é isso, gente. Muito, muito obrigada por ter visto este vídeo. Beijo. Tá bom? Antifúngico, né? Antifungicida. Não, fungicida. Não, agora me confundi. Antifungos. Antifungos é para combater os fungos, né? Eu não sei se eu falei certo, mas... Não sei se é antifungicida ou antifungicida. É fungicida, né? Fungicida. Fungicida? Bom, enfim. É... Tifungi. Tifungi. Tifungi.